Bom dia, meus amigos do Valor 18 Rodas, bom dia, não, boa noite, hoje é domingão, amanhã nós vamos trabalhar e eu tô recebendo, eu e Dani tão recebendo minha primeira visita aqui em casa, adivinha quem chegou, ó, e já... Só eu, testado! Tio Cruz aí, visitei ele na Califórnia, Tio Cruz aqui na volta aos States, fazendo sua viagem, passou aqui em New Jersey, tem que passar na casa do Marcão lá, ele fez tanta questão de lá ver a gente, também pra dar um ramo, tomar um Guaraná, é isso aí, fizemos lanche, comemos pastel, tomamos uma cerveja, Guaraná, água, e amanhã a gente vai dar um passeio aqui por Nova York aí na parte da manhã e depois a gente já tá, ó, pé na estrada de novo, pé na estrada, e amanhã eu também tô pé na estrada no caminhão, e pra quem não conhece o carro de Tio Cruz, dá uma passada lá depois, Tio Cruz tá dando a, fazendo um round trip aí, pela America, a Cross America, nervoso, o States todo, agora ele volta pelo 80 direto aí, não é 80, é, a maior parte vai ser 80, e lá no meio do caminhão, eu não decidi ir pra Seattle, né, subir lá pra Seattle, subir, tá certo, passar na Dakota do Sul, no Monte Rushmore, tá certo, então é isso daí, turma. Galera, um abraço, obrigado. Uma vez eu tinha mostrado pra vocês, agora mostrando de perto, aqui ó, pra quem não é motorista profissional, metade das pessoas que me acompanham, que é o mecânico, vem, tem a bateria, então ele liga também a conexão, o chicote elétrico, né, power cord, ele consegue testar as luzes da carreta, e aqui também faz o fornecimento de ar pra ele acionar os freios, testar os preços, preços, as coisas todas. Olha aqui ó, fazendo a revisão, arrumando os preios também, hoje é segunda-feira, tá aqui ó, suspensão A nas carretas, adesivando umas carretas que estavam, com os adesivos caídos, com os adesivos mal, quando vem as carretas novas, é um português que faz, ele adesiva as carretas inteiras, aí nesse caso o Rich aí, que é o chefe dos mecânicos, ele mesmo que faz, e eu tô aqui porque essa é a carreta que eu vou pegar, a única que tá vazia, isso aí que eu perguntei pro mecânico que tá fazendo ABS, tá arrumando os ABS da carreta, aqui ó, pra levantar a carreta, as partes de trás, o cara poder trabalhar, a parte aí é a parte chata, fica esses parafusos né, essas juntas, trabalhando, aí tem uma, conversei com o mecânico, o Rodoar, o pessoal pergunta, então é que nem a da Vigia, da empresa argentina, vai por dentro do Axel, e vai sair aqui ó, e o mecânico tá falando que pra fazer um negócio desse, mais ou menos como 800 dólares, está lá nos, nos dois eixos né, quatro saídas, tá aí legal, aí eu falei que no Brasil usa lá o de fora, ele falou, não, aqui lá dá muito problema, quebra né, que ele é polaco, então ele conhece, ele é polonês, falei, concordo, tem várias empresas, como a CDC lá de Itajaí, não usa mais, começa a usar o interno né, isso daqui ó, tá vendo o Rodoar, como é que fica, é assim, só tem que fazer a solução pra usar no cavalo traçado, então eu tô com uma carreta mais antiga, vocês já viram, pra destravar o tandem que é pneumático, isso daqui é na mão ó, nem vem ó, olha só, então vou ter que dar umas marteladas, deixar no tripé aqui, desculpa a cameteira, agora eu travei, vocês viram, consegui destravar os quatro pinos na martelada, agora a gente move o eixo, como vocês já conhecem. Bom, agora você põe isso daqui, vamos dar uma ré, que aí ele vai encaixar o pino. Bom, turma, tava aqui no primeiro buraco, terceiro, quarto, quinto, sexto buraco, maravilhoso, muito bom. E vamos tirar a peça, é isso daí, vambora. Vambora torcer pra não ter que mexer mais no eixo, vocês viram ali a martelada, como é que é, e vai dar uma boa suada agora, um bom exercício. Estamos na Nova Gerson de Pike, vamos pegar uma carga no meio de Nova Gerson, da Lada do Cusco, depois entregaram a Virgínia, alguma empresa de air freight, a Gaera, Lada do Aeroporto e Lada do Washington, todos, todos, o Washington DC, da região. Vamos contendo ali, chassis com três eixos. soltando aí os freios, deixa aqui esse negócio, acabando de carregar, cara, eu cochilei, acho que eu cochilei assim uns 20, 25 minutos, quando o cara me chamou, tomei um susto, o Mivardi me ligou, ligar pra ele, Mivardi do Prestenção Brasil, deixa eu entrar na estrada, passar ali no pedágio ali, entrando de quinta, os Montlói. Agora nós vamos ali para o porto de Washington, nós vamos pegar um trânsito ali, Madeline, Baltimore, Washington, são três e meia da tarde, carga expressa, tem que pegar antes das oito da noite. Você vê? Vou botar aqui, GPS fala que eu chego lá às sete, mas com trânsito, esse aqui dá pra dar uma paradinha, talvez o parado já for muito rápido. esse é o Antonio Pike, verão como é que é transportado os chassis, os bug, os buguinhos, os columnas, o represa vai receber alguns chassis, aqui também, eu levando cinco aí na área, Nossa, a corrente mesmo vai embora Caça de pedágio Da Nova Jersey Tani Park, gestão de 1995 Saindo de Nova Jersey Só arrecadando Vai tomar os viados aqui na beira da estrada Aí o bicho desse fala assim, resolve comer Ah, vamos atravessar a pista pra ir comer do outro lado Aí como? Acerta a carro Resolveu andar Vai tomar faixa da esquerda Porque eu vim do lado esquerdo Bom dia, meus amigos do Blog 18 Rodas Estamos no Walmart de Estel, em Virginia Esse foi o local do nosso hotel Ontem descarreguei Já era tarde, 9h15 da noite Falaram, não, fica por aí Acho um lugar pra estacionar Que amanhã vamos te dar carga Então achei o Walmart Aproveitei, fiz minhas compras da semana Ontem é a noite E estou aqui Tomou a nota do aeroporto de Washington Como vocês podem ver o trânsito de avião E agora vamos lá pra gráfica Em Alto, na Pensilvânia Estamos ao lado de Washington O GPS aqui está louco Falando que não pode passar por aqui Mais uma obra aí Construindo um viaduto Estamos ao lado do aeroporto de Washington Ao oeste da capital No estado da Virginia Vamos cortar por dentro Pra pegar a seteira em cima A sanduíra fica pra trás Tá pesado Os caras estão trabalhando aqui Olha o que está escuto aqui E que viva é o Peru, carajo Esse é do peruano Nossa Sete eixos dessa caça É isso mesmo, o cara é peruano É o símbolo do Peru ali É a linha de Nazca Belo local Aqui vai fazer seu primeiro mochilão Bolívia e Peru Bonito e barato Peru melhor ainda E ônibus Cruzeiro deu sul Cruzeiro deu norte A empresa lá tem os macroporos Muito bom mesmo O ônibus Além de ônibus O Peru inteiro Aqui ó O pessoal vendendo Fazendo comércio Nas fazendas Que legal Só na melancia Melancia não Desculpa Na abóbora Nossa Aqui como Quase 30 quilômetros A gente pega 70 Se a gente vai passando Pelas fazendinhas Nessa estrada pediu Liga as luzes Por segurança Acenda os faróis Realmente você Tem melhor visibilidade Dos carros Que vem do outro lado Caminhão madeireiro Mais comércio Daí ó Talvez no Valorim Vai depois aí Comércio Comercial No lugar O GPS continua Doido Fala que não Posso andar aqui Não precisa ser Umas leis Antigas Porque aqui Pelo que eu vejo Nessa região Ela que desceu Virou quase Subúrbio da capital Várias obras Vejo o condomínio de novo Luggets Deve ser assinado Luggets Que legal O posto da gasa Funciona É 24 horas 24 horas Os faróis do GPS doido Mandando sair daqui O que que nós vamos aqui Pegar 70 Federico Caralho Aqui Luzes acesas Por segurança O interior Só da Virginia Continua 1.7 miles Then turn right on Street Clear Luzes acesas Até tem um posto aqui Uma turma parou Olha O nosso container Nós ficamos sempre Do outro lado Uma fake liner Uau Os milho Mandou eixos ali Estou aqui Seguindo o Google Map Porque o meu GPS mesmo Ele já Já está doido Há muito tempo Fala que eu posso Passar aqui Até fico esperto Quando o GPS avisa Mas vocês veem Que do outro lado Está tendo caminhões pesados Veículos comerciais Fala que está Fechado Fala que o comprimento O GPS avisa Que o comprimento Para essa pista Do veículo É de 52.9 pés Então só a carreira Então só a carreira 53 pés Deve estar uns 16 metros E 15 Mas o cavalinho Estou totalmente Pelo GPS Que ia ser Alguma lei Antiga Deve estar registrado Até hoje Mas não tem as placas Esse vídeo aqui Deve ser chamado Interior da Virgínia Aqui é a estradinha De Walking Dead Vai começar a semana que vem Descubri lá Quem morreu Lá na gã Aqui é o Walking Dead Quem assiste aí Liga o comentário Pior que eles estão Em Alexandria O último lá O compound deles É Alexandria Virgínia Aqui nós estamos Lá na Virgínia Aqui ó Potomac Potomac É o rio que passa ali Na divisa Da Virgínia Com Madyland Na capital americana Tá sabendo aí O Freak Line Não tá sabendo não É lá Vem aqui Continua 1.1 miles Let it around about Ó Nós devemos ter entrado No estado de Maryland É isso mesmo O rio foi a divisão Até aqui o rio Faz a divisa Também pede pra ficar Com a luz acesa Ali Então entrar no estado De Maryland É uma benção Vom glória Rotatória Tem que dar a preferência Pra quem tá nela Pronto Posso entrar Vambora Agora o GPS Acertou Agora ele fala Que eu tô na área boa No estado de Maryland 10 miles Of US 15 Ó É isso aí GPS Estamos aí Na intestinal 70 Maryland Poder Terima na Pensilvania Aí a 70 Ajuda com a 76 Como vira Pensilvania Para o impacto Estrada pedagiada Toca o barco Vem uma lupa Para o barco Vai ó As folhas Mudando de cor Daqui a pouquinho Vai estar todas Essas árvores Peladas Sem nada É o dono Ó Passou a pica Pelo maluco Aí super duro E com o símbolo Do Inves Marines Atrás Os veículos Lá mais Aqui Vamos entrar Na Pensilvania E o limite De velocidade Aqui nas próximas 23 milhas Ou 30 e poucos Km Muda pra 55 milhas Por hora A gente vai diminuir Subir na serrinha Da Pensilvania Laranjado Um pouquinho de vermelho Olha como é que é a natureza Nós vamos Lá na gráfica Já me passaram Eu vou pegar uma carga E vamos para Connecticut O mesmo local Que eu levei Na sexta-feira Estamos agora Na intestinal 99 E não tem como Não filmar Eu espero que na copo Já pegando as margens Boas Só que está sentindo A Tela Glam Verde Olha aqui Chocante Está lindo 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 Você vê a diferença De coloração Com o topo da montanha Com o topo da parte Show de bola Tudo mesmo Que natureza Chegaremos para carregar E aí turma Tudo bem Para deixar Minha boa noite oficial Vamos fazer aqui Um vídeo De manobra Quero que vocês Dêem uma olhada Então a empresa Com um pouquinho Mais de espaço Parece ser mais fácil Hoje saiu aquele vídeo Com as duas manobras Lá em Cleveland Mas a concentração Tem que continuar Pode Achar que é fácil Estacionar aqui E eu vou ter que entrar aqui Um pouquinho no buraco 550 azul Aí Bonitona Em Vamos logo Aqui a gente vai Se preparando Para alinhar A gente começa aqui Esse barulho Que vocês estão escutando Talvez na câmera Lá de fora É o gerador O gerador não está desligando Quando dá a partida Tem que desligar manualmente Então Vou lá A direita Para a carreira Para a esquerda Parece que está fácil Não tem caminhão Não está apertado Aí que fica o problema Cadê a faixinha amarela Cadê onde eu vou colocar Já passou demais o ponto Já fui muito Para lá Opa Agora já fui muito Para lá Vou dar uma alinhadinha Porque agora A faixa amarela Está pela metade Só uma puxadinha Aqui Vocês veem que Aí eu dou uma alinhada Na carreta Que eu já vou entrando Reto Não preciso depois Ficar fazendo Zig-zag Já vou deixar ela No ponto Eu também quero ver Esse lado Vou botar retinha Para o cara Para ter que carregar Agora vamos ali Com o caminhãozinho Fica bem bonito É isso aí Então meu bom notificação Para todo mundo Muito obrigado Que chegou até aqui E até o próximo vídeo Tchau